O que a gente tem que ter em mente é que a convulsão generalizada é mais característica para o gato, tá? E é isso que a gente vai falar. O que a gente tem que ter em mente é que ter o conhecimento de quando temos que intervir, né? Temos que ter o conhecimento quando que o veterinário intervém numa convulsão, tá? Quando é necessário uma intervenção veterinária numa manifestação convulsiva, porque pode ser coisas esporádicas, acontecer uma vez só na vida e é só uma convulsão, não é uma crise epilética e não é epilepsia propriamente dita, tá? Então pode acontecer um único evento de convulsão por um motivo, tá? E não é uma crise epilética, né? E aí não é uma doença a epilepsia. Então são coisas distintas que a gente tem que entender, tá bom? Então... E aí E aí E aí E aí